Como você pode ver, tivemos um grave problema de internet em toda a nossa transmissão do jogo de hoje. Para resolver, conseguimos colocar uma Starlink em todos os equipamentos de transmissão. Mesmo assim, não conseguimos dar continuidade em todo o trabalho da equipe com a nossa tradicional qualidade aos internautas e telespectadores. Por esse motivo, tivemos que encerrar a nossa transmissão. Mas você não será prejudicado. O sorteio das camisas será realizado amanhã, a partir das 18h, no TBC Esporte 2ª edição, com a apresentadora Thais Freitas. A gestão da Brasil Central vai cobrar um posicionamento da operadora de internet que tem a obrigação de entregar um bom serviço para que possamos entregar uma transmissão de qualidade em respeito a você, telespectador.